O que eu trago pra você agora, direto da Jean Hill, aqui do Capão Razo, são três ofertas maravilhosas, com preços incríveis e máquinas. Olha só, vou começar te falando de Hilux SRV 3.0, 4x4, 2010, automática, super completa, com airbag duplo, bancos em couro e com preço muito legal, 106 mil reais. E você pode trazer seu seminovo, porque eles prometem uma boa avaliação e a variedade aqui é muito grande. Mais um super carro pra família, extremamente confortável, uma Veracruz 3.8 V6, 4WD, 2010, sete lugares, automática, seis airbags, top de linha, por 86 mil e 900. E pra fechar, aqui tá uma fronteira, ótima ideia, né? LE 2.5, diesel, 2009, automática, 4x4, completa, top, top, top de linha, por 84 mil e 900 reais. Aqui é o Winston Churchill 462, pode anotar o telefone, é o 377 4040. Tem outro telefone também, que é o 3347 2400. Jean Hill pra você, olha, todas essas oportunidades te esperando.